Tô Paulo Branco, vou falar agora sobre fissura anal e as formas inadequadas de tratamento da fissura anal. Olha, eu recebo tanto e-mail de tratamentos totalmente inadequados, quando eu penso que já vi tudo, ainda tem mais. Vem comigo. Fissura anal é uma feridinha, localizada em geral na parte posterior da região anal, em 75% das vezes e a anterior em 25% das vezes. Tem como quadro clínico a dor e o sangramento, uma dor insuportável quando as fezes passam pela abertura anal, acompanhada de um sangramento, que piora as fezes muito endurecidas. O paciente me mandou e-mail e falou que tratou com óleo mineral, esse paciente com óleo mineral fissura anal. O óleo mineral tem uma ação laxante, ele lubrifica o reto e o cocô acaba deslizando e não forçando a abertura anal. E o paciente vai se adaptando, ele não trata, ela não cicatriza, mas ele adapta para as fezes mais macias e diminui a dor. Qualquer forma de tratamento de fissura anal tem que passar pelo músculo anal, tem que abordar o músculo anal e a pressão alta que gera a fissura. Você pode baixar e as formas corretas são com pomada e a mão de cirurgião. Então olha só, tratou com óleo mineral, mas também já recebi vários pacientes com barbatimão cicatrizante, não tem nada a ver para tratar a fissura anal, não atoa sobre o músculo. Pomadas antibióticos, criolina, você acredita? Pode ser uma infecção, estafilocoxia, o paciente lê, um botânico que toma inclusive a criolina, nada a ver para tratar a fissura anal. Muito pelo contrário, pode aumentar a ferida. Por quê? Porque qualquer forma de tratamento da fissura anal, ela avisa o músculo, esse fígter interno do ânus, que é aquele músculo que fecha o ânus, a pressão de repouso do ânus. O paciente com fissura anal, o ânus está muito fechado, o músculo é muito hipertônico, muito contraído. O cocô quando passa, rasga o ânus. Então tem que atuar sobre o músculo. Essas formas de tratamento, o paciente passa para o batimão, criolina, pulmada, na ferida, não vai acontecer absolutamente nada. Vai piorar a ferida. Então tem que atuar por quê? Porque você tem a fissura anal, esse músculo muito contraído não deixa o oxigênio e nutriente chegar para fechar a fissura. Você baixando a pressão, esses nutrientes chegam até a fissura e acabam cicatrizando a fissura anal. Então nunca use batimão, pulmada com antibiótico, criolina eu já recebi, pelo amor de Deus, não façam isso. É só um ano. A maneira correta então de atuar é sobre o esfíncter anal. Você baixa a pressão do esfíncter anal e aí você tem um bom sucesso. Na fissura aguda, pulmada é uma alimentação com 30% de fibras. Na fissura crônica, o padrão ouro é a cirurgia. Tira a fissura crônica, que tem aquela pelinha, aplicou uma sentinela e ali mesmo já baixa a pressão do esfíncter anal. Sem medo de incontinência anal. Se o João souber fazer direitinho a técnica cirúrgica, nunca cortar em dois pontos, nunca baixar acima de 30%, nunca seccionar para o lado externo. Se ele tiver esses detalhes da cirurgia, o êxito é muito grande, de 98% da cura da fissura anal. E os meus pacientes recebem também um guia com as orientações pós-operatórias sobre a alimentação. Muitos pacientes com fissura anal não têm o hábito da fibra alimentar. Então eu escrevi um guia que o paciente tem toda a sequência alimentar para ter fezes macias e não agredir a região anal. Doutor Paulo Branco, escreve no meu canal de vídeos no YouTube, Proctologista Doutor Paulo Branco, e você vai receber esse e outros vídeos que virão com certeza sobre as doenças proctológicas. Um abraço.